E tenta como quiser! Isso é um absurdo, garota! Não, o que aconteceu? Olha os meus dados! Pedrântone, Maria Antônia... Mas o que você tá fazendo? Eu não sou uma qualquer! Você viu quantos seguidores eu ganhei? Parabéns! Parabéns! Parabéns, que incrível! Você desejado pelas suas fotos, que você gosta! Que tipo de foto? Dá pra mim que eu vou apagar! Amor sem igual Este programa tem o patrocínio de... Filtros de barro Stefani Porque água saudável é qualidade de vida!